Bom dia, conselheiro Valmir, conselheira Dulce, doutor Sérgio, ministério público especial, secretária Érica, bom dia. Vamos dar início, então, à 91ª sessão. Havendo coro regimental, estando presente no Ministério Público Especial, declaramos aberta a 90ª sessão da 2ª Câmara, iniciando o julgamento dos processos. Processo 135.866 de 2019, com a palavra o relator, para a leitura do seu relatório, conselheiro Valmir Gomes Ribeiro. Obrigado, senhor presidente. Bom dia, doutora Dulce Neia, bom dia, Ministério Público, Quero dizer que também é a minha 1ª sessão da 2ª Câmara. O doutor Ribamar dizia que para ele é a 1ª sessão, para mim também é a 1ª sessão, doutor Ribamar. Eu acredito até que para a doutora Dulce Neia também, nós éramos da 1ª Câmara. É verdade, é verdade. Não, eu era da 2ª mesmo. Mas tudo bem, eu agradeço a Deus por estarmos presentes. Com saúde, todos com saúde, graças a Deus. E vamos então ao processo 735.866. Eu gostaria de, ouvindo o Ministério Público, doutor Ribamar, senhor presidente, que fosse julgado em bloco os meus processos. É o 135.866 e 136.646. Eu gostaria de julgar em bloco. O que é o processo? Nada opor, senhor presidente. É de acordo, senhor presidente. Ok. Então, vamos ao... Vamos ao relatório. Tratam os presentes processos de aposentadorias voluntárias por tempo de contribuição de servidores públicos estaduais, Conforme as análises técnicas, constatou-se que os interessados preenchem todos os requisitos legais e constitucionais, fazendo jus às aposentadorias. Observa-se, porém, que quanto ao processo 136.646, o enquadramento do ato de aposentadoria foi equivocado, pois se deu em uma referência abaixo do que deveria, de acordo com a respectiva lei. O Ministério Público de Contas se manifestou em todos os processos. Este é o relatório, senhor presidente. A palavra ao representante do Ministério Público para a sustentação do seu parecer. Obrigado, senhor presidente. Já analisei previamente todos os processos de aposentadoria e estamos opinando aqui pela legalidade de registro de ambos, fazendo a ressalva, quer dizer, confirmando a ressalva que o ilustre relator já fez, de que o segundo processo da pauta há um equívoco no enquadramento da referência do servidor. Então, nós já estamos pedindo o registro na referência correta e a assinação de prazo à origem para promover a correção. São os pronunciamentos. Passa a palavra para o relator para pronunciamento do seu voto. Obrigado, senhor presidente. Voto, visto e analisado o presente processo e ainda com substanciado nas análises técnicas, bem como nos doutros pareceres do Ministério Público de Contas, concluo votando, primeiro, pela legalidade e registro das aposentadorias voluntárias por tempo de contribuição, corrigindo, porém, o enquadramento no processo 136-646 da referência 9 para a referência 10 de acordo com a legislação de regência. Dois, pelo encaminhamento de cópia dos processos ao Acre Previdência para as providências cabíveis. Três, pela notificação dos interessados para tomarem conhecimento das decisões após a formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos. É assim que voto, senhor presidente e senhora conselheira do Sineia. Passamos a votação, então, conselheira Dulce. Com o relator na íntegra, senhor presidente. Também voto com o relator na íntegra. nos termos do voto do relator por unanimidade foi pela legalidade do registro de todas as aposentadorias constantes dos processos de relatoria do conselheiro Balmigo Amos Ribeiro. Passamos para continuando o julgamento, vamos passar para os processos. O processo número 132 não, desculpa. Processo 127 169 de relatoria da ilustre conselheira Dulce. Passamos para o relatório, conselheira. Obrigada, senhor presidente. Bom dia a todos. Conselheiro Valmir, doutor Sérgio Cunha Mendoza, do ministério de Contas, doutora Érica. Senhor presidente, eu gostaria de votar em blocos, processos de número 3 da pauta até, desculpa, processo de número 127 169 com o que você fez referência até o 138 593 porque se tratarem todos de aposentadorias. Qual o processo na pauta minha nobre conselheira? 127 169 ao 138 593. são 10 processos até o 12 da pauta é isso? Isso é, até o 12 do 3 ao 12 Ministério Público doutor Sérgio concorda? Tá, de acordo sim conselheiro Valmir de acordo seu presidente conselheiro 12 pode prosseguir com sua leitura dos relatórios então, conselheira. Obrigada, seu presidente tratam-se todos os processos de apreciação de legalidade e registro para concessão de aposentadoria no primeiro da servidora Ieda Vilela de Oliveira Secretaria de Estado de Educação Segundo processo do senhor Joel Soares Cavalcante esse do quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Agropecuária o terceiro processo da senhora Arlete Barros de Mendonça da Secretaria de Estado de Saúde o processo seguinte da senhora Raimunda das Graças Barbosa da Silva essa no cargo de técnica de laboratório também da Secretaria de Estado de Saúde na sequência o senhor José Francisco Barroso Hieno também da Secretaria de Estado de Saúde senhor Dionísio Paiva Ximenez Secretaria de Estado de Saúde senhora Maria Evani Rocha Silva Secretaria de Estado de Saúde senhora Adnísia Félix Corrego Secretaria de Estado de Saúde senhora Francisca Sheila de Sacosta Proventos Integrais Também nesse caso da Secretaria de Educação professora coordenadora essa daqui é pelo município de Rio Branco é do Instituto de Previdência o RB Preve e o último processo da senhora Maria Mariano de Souza também no cargo de professora da Secretaria de Educação do município com proventos integrais em todos os processos houve análise da área técnica e manifestação ministerial são os relatórios senhor essa palavra é o representante do Ministério Público de Contas para o senhor parecer obrigado senhor presidente estamos opinando pela legalidade de registro em todos os processos fazendo apenas aquela ressalva de que houve incorreção no enquadramento de alguns servidores com relação a referência e isso nós verificamos no processo de números 3 9 e 10 da pauta então com relação a esses processos a gente está indicando está opinando pelo registro já na referência correta e pedindo assinação de prazo ou origem para promover a correção são os pronunciamentos sim passa a palavra para a conselheira relatora para pronunciamento do seu voto como muito bem já registrado pelo procurador há alguns processos em que realmente precisa de correções e elas serão feitas e assim senhor presidente em todos os processos considerando tudo que deles consta e a manifestação ministerial também da área técnica meu voto com base no artigo 61 inciso 3º da carta acriano é pelo reconhecimento da legalidade consequente registro resta curso de contas dos processos de apresentadoria aqui verificados de todos os inativos pelo envio de notificação aos interessados do teor da decisão e encaminhamento de cópia dos processos aos respectivos institutos e após as formalidades obrigatórias pelo arquivamento dos autos é meu voto então esse processo senhor presidente senhor conselheiro em votação com a palavra do conselheiro Valmigo Almeida Ribeiro voto com a nova conselheira relatora senhor presidente obrigado conselheira também voto com a conselheira relatora então por unanimidade nos termos do voto da relatora pela legalidade dos registros de todas as aposentadorias vamos passar sim conselheira agora são os processos de apuração vamos passar para o processo 135981 2019 passo a palavra para a conselheira relatora conselheira do siné para a leitura do seu relatório obrigada excelência trata-se de processo autônomo instaurado consoante solicitação da DAP por meio da comunicação interna número 634 de 22 de 11 de 2019 para apurar a conduta da responsável pelo Instituto de Defesa Agropecuária Florestal e DAP por fundamento no artigo 5º da resolução 97 que prevê ser cabível a aplicação de multa através prevista no artigo 89 do segundo da lei complementar estadual 38 barra 93 das demais sanções cabíveis quando constatado descumprimento de qualquer dispositivo da norma resolutiva especialmente quando não houver arremessa ou se revelar item prestível de forma parcial dos documentos exigidos em seus dispositivos legais após a distribuição os autos foram remetidos a DAP que pela sua terceira inspetoria se manifestou apontando a ausência dos contratos de número 08 12 16 23 24 31 todos de 2019 sugerindo citação do senhor Rogério Vitor Alves Mello ex-gestor da autarquia antes de ser determinada a citação entendeu-se necessária a retificação da autuação para que constasse como responsável o senhor Alírio Vanderlei Neto enviado os autos a DAP esta se manifestou pelo relatório técnico de folha 19 a 21 apontando que foram inseridos os contratos 8 12 31 e sugeriu a citação do então gestor senhor Alírio Vanderlei Neto uma vez que foi constatada a não inserção dos contratos 16 23 24 todos de 2019 no portal de licitações desta corte descumprindo a resolução 97 de 2015 entendendo a área técnica ser cabível a aplicação de multa os princípios do contraditório e da ampla defesa foi feita a citação pelo diário electrônico de contas 1271 divulgado em 30 de junho de 2020 e o ex-gestor apresentou a sua defesa sobre a qual a DAP se manifestou asseverando que ele não se tratou de abre aspas esquecimento de numeração conforme arguído pelo ex-gestor mas descumprimento da resolução 97 pelo que entendeu cabível a aplicação da multa o ministério de contas se manifestou nestes autos para sua lista procuradora doutora Ana Helena de Zévedo Lima pela aplicação do mundo o meu despacho do folhas 46 e 47 foi determinado o retorno dos autos a DAP tendo em vista ter sido observado que os contratos números 8 12 e 31 firmados em 5 do 4 16 do 4 e 25 do 4 respectivamente foram subscritos pelo senhor Rogério Vitor Alves Melo consoante estratos publicados e inseridos no BINCOM pelo que seria necessário oportunizá-los se manifestar acerca do descumprimento legal uma vez que encerrada a sua gestão as referidas avenças foram enviadas apenas por seu sucessor quanto a não utilização dos números 16, 23 e 24 embora plausível o argumento apresentado considerando que a numeração dos contratos firmados pela unidade não seguia uma ordem cronológica compreensível entendeu-se necessária a averiguação dessa alegação e também em razão da não localização do contrato número 39 de 2019 conforme consultou o INCOM realizado em 26 de 3 de 2019 a DAF se manifestou as coisas 49 e 51 pela citação do senhor Vagério Vitor Alves Mello gestor da autarquia pela não inserção tempestiva dos contratos números 8, 12 e 31 do sistema do IPOM em atendimento aos princípios do contraditório e da ampla defesa bem como a manifestação ministerial houve a citação pelos diários eletrônicos de contas 1366 e 1448 divulgados em 29 de 6 e 27 de 9 de 2020 tendo sido apresentadas defesas sobre as quais a DAF se manifestou pela aplicação de multa ao senhor Rogério Vitor Alves Mello pela desobediência prevista na resolução 97 aqui já referenciada o ministério de contas e manifestação subscrita por sua eletrônica procuradora se pronunciou pela aplicação de multa do relatório do relatório do relatório senhor presidente passa a palavra para o representante do ministério público de contas para sua sustentação do parecer obrigado senhor presidente considerando o relatório detalhado da nobre conselheira eu vou já para a parte final aqui do pronunciamento ministerial em consulta ao sistema Alicom verifica-se que o instituto de defesa agropecuária e florestal do estado do Acre providenciou dentre outros cadastramento dos contratos números 08 barra 2019 12 barra 2019 e 31 barra 2019 o contrato número 31 foi assinado no dia 25 de abril de 2019 e foi publicado em 22 de agosto do mesmo ano entretanto verifica-se que o contrato em questão e os outros documentos a ele relacionados somente foram inseridos no portal de licitações Alicom no dia 4 de dezembro de 2019 caracterizando o descumprimento da disposição contida no parágrafo primeiro do artigo primeiro da resolução TCE ac número 97 barra 2015 configurando-se tal prática em falta passível de multa por grave infração à norma legal no antisposto este ministério público de contas opina pela aplicação de multa responsável confuque no artigo 5º da resolução TCE número 97 barra 2015 combinado com o inciso 2 do artigo 89 da lei complementar estadual número 38 barra 93 e no assento regimental número 01 barra 2000 e pela notificação da origem para cumprimento da norma pertinente sob pena de responsabilidade em caso de reincidência é o pronunciamento passa a palavra para a nova relatora para o pronunciamento do seu voto obrigada obrigada excelência trata-se de processo autônomo instaurado para apurar a conduta do senhor Rogério Vitor Alves Mello uma vez que observado descumprimento do artigo primeiro da norma resolutiva 97 2015 que determina os responsáveis pelos poderes e órgãos incluindo fundos e outras entidades sujeitas à fiscalização para esta custa de contas que efetue eletronicamente no prazo máximo de 48 horas cadastro das licitações a mencionada resolução nos termos do seu artigo 7 entrou em vigor a partir do dia 1º de outubro de 2015 tendo esta corte atuado para dar amplo conhecimento da referida norma e assim exercer sua competência constitucional que é a fiscalização contábil financeira orçamentária operacional e patrimonial dos entes sob sua jurisdição nos termos dos artigos 70 e 71 da carta federal e 60 e 61 da carta estadual neste caso fora analisado o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Sabuac deixou de cumprir a resolução dentro do prazo uma vez que os contratos 8, 12 e 31 todos de 2019 foram subscritos pelo senhor Rogério Vitor Alves Mello e inseridos pelo gestor sucessor senhor Alírio Vanderlei Neto apenas em 3 e 5 de dezembro respectivamente portanto configurando o desacordo com a mencionada resolução embora tenham sido encaminhadas as informações mencionadas o envio intempestivo não pode ser relevado até porque conforme reunião realizada em 31 de outubro de 2017 houve a unificação do entendimento das duas câmaras acerca da matéria que era discutida e ficou estabelecido em seu item 3 que no que tange a resolução 97 de 2015 que dispõe sobre cadastro eletrônico dos processos licitatórios dispensas e inexigibilidades adesão a ata de registro de preços e contratos no portal de licitação do tribunal de contas do estado do arquivo e da outras providências a partir de julho de 2016 será aplicada a multa correspondente a 3.570 reais nos casos de envio fora do prazo e de não envio assim ante a ausência de justificativa e restando caracterizada a não observância da legislação aplicável na matéria ao ex-gestor deve ser aplicada a multa prevista no artigo 5 da resolução TCE 97 de 2015 combinado com o artigo 89 inciso 2 da lei complementar estadual 38 barra 93 e sua fixação deve levar em consideração a infração cometida bem como sua gravidade e ainda observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade além de seu efeito pedagógico quanto aos contratos 16, 23, 24 e 39 todos de 2019 após a apresentação de defesa foi esclarecido que não foram firmadas avenças com os sobreditos números em destaque sendo necessário que esta corte adeque o sistema para que os gestores possam esclarecer e justificar a eventual não utilização de números para os contratos pactuados não existe dentro do nosso sistema a hipótese de explicação pelo ex-gestor que muitas vezes leva o tribunal a abrir até processo sem e tenha havido nenhum erro antes exposto estando caracterizada em infração a resolução TCE número 97 de 2015 voto pela aplicação de multa ao senhor Rogério Vitor Alves Mello do valor de 3.570 reais a ser recolhida em favor do tesouro do estado do Acre em 30 dias nos termos do artigo 139 segundo parágrafo terceiro do regimento interno do tribunal de contas do estado do Acre notificação do senhor Rogério Vitor Alves Mello para pagamento da multa fixada no prazo assinalado cientificando-o de que na hipótese de descumprimento haverá sua cobrança pela via judicial nos termos da legislação de regência remessa de cópia do acordo que vier a ser propelido a DARF para acompanhamento e verificação quanto a possibilidade de adequar o sistema de modo que todas as informações relativas aos contratos firmados ou não pelas unidades possam ser apresentadas a esta corte e após formalidade de estilo remessa dos autos ao arquivo é como voto senhor presidente senhor conselheiro em votação com a palavra o novo conselheiro Valmir 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 Ibeiro acompanhe o voto senhor presidente também acompanhe o voto da nobre relatora a unanimidade nos termos do voto da relatora resultado do julgamento passamos ao processo número 136 415 que continua com a palavra nova relatora do Cineia para pronunciamento do seu relatório obrigado senhor presidente trata-se de processo autônomo instaurado por solicitação da DARF pela comunicação interna de número 7182 para apurar a conduta do gestor da câmara de Sena Madureira o senhor Alípio Guerno de Brito para apurar a legalidade de atos praticados em pregões realizados pela respectiva unidade nos quais o critério de julgamento se deu por lote enquanto esta corte já se manifestou pelo acordo em 10.284 de 2017 no sentido de que preferencialmente o julgamento se desse por item ou agrupamento em lotes apenas em casos excepcionais após a distribuição os autos foram remetidos a DARF que ao constatar a ausência de informações no sistema do Cone relativos ao pregão presencial presencial SRP número 001 2019 tendo por objeto a contratação de empresa para fornecimento de combustível óleo diesel S10 óleo diesel comum álcool e gasolina comum se manifestou pela aplicação de multa aos senhores Alípio Gomes de Brito e Valéria Diniz da Silva pregoeira com fundamento do artigo 5º da resolução 97 de 14 de maio de 2015 prevê a aplicação de multa nessas hipóteses em atendimento aos princípios do contraditório de ampla defesa o que fica a citação e os responsáveis apresentaram seus esclarecimentos e a DARF se manifestou entendendo justificada a contratação de apenas uma empresa que compareceu à abertura do pregão em análise e ainda cabia para aplicação de multa pelo descumprimento da resolução PCA 97 uma vez que as informações do referido do pregão foram enviadas fora do prazo 36 dias da publicação do respectivo aviso do diário oficial do estado em manifestação ministerial por seu procurador doutor Sérgio Cunha Mendonça o parque se pronunciou a escolha 101 e 103 é o relatório senhor presidente passa a palavra ao ministério público para pronúncia do seu parecer obrigado senhor presidente vou também direto a parte final aqui do pronunciamento considerando que o o relatório já foi feito de forma detalhada compulsando os autos verifica-se que os argumentos da defesa confirmam que a adoção injustificada do critério de adjudicação por preço global sem a devida justificativa foi apenas uma falha procedimental e que de fato ocorreu dentro das normas adotando o critério de julgamento por item no pregão presencial número 005 barra 2019 então com relação a essa parte foi a questão foi esclarecida contudo o município efetuou intempestivamente o cadastro relativo ao pregão presencial número 005 barra 2019 no portal de licitações do licon caracterizando o descumprimento da disposição contida no parágrafo primeiro do artigo primeiro da referida norma configurando-se tal prática em falta passível de multa por grave infração à norma legal então esse foi o problema que restou configurado aqui a questão da intempestividade no cadastramento que a meu ver nesse caso do licon ele é fundamental porque se o cadastramento for feito fora do tempo você prejudica sobremaneira a fiscalização então antes o exposto este MPC opina pela aplicação de multa aos senhores Alípio Gomes de Brito presidente da Câmara Municipal de Sena Madureira e Valéria Diniz da Silva presidente da Comissão Permanente de Licitação com fundo no artigo 5º da resolução TCE número 97 barra 2015 combinado com o inciso 2 do artigo 89 da lei complementar estadual número 38 barra 93 e pela notificação da origem para cumprimento da norma pertinente sobre pena de responsabilidade é o pronunciamento passa o voto da nova conselheira para a pronúncia do seu passa a palavra nova conselheira relatora para a pronúncia do seu voto obrigado isso é isso conforme bem já explicado pelo nosso representante do parque de contas ficou apenas a irregularidade do não envio então nessa hipótese antisposto caracterizada a infração a resolução 97 2015 voto pela aplicação de multa aos senhores Alípio Gomes de Brito e Valéria de Nils da Silva solidariamente já que tem a previsão na resolução em 3.570 reais conforme 3.570 reais conforme estabelecido nos artigos 89 segundos e 139 segundos do regimento da casa a ser recolhida em favor do tesouro do estado do Acre em 30 dias nos termos da legislação de regência notificação aos gestores aqui referidos para pagamento da luta fixado no prazo assinalado e a eles da ambiciência de que se houver descumprimento a cobrança será pela via judicial e para que eles observem nas próximas edições a resolução 97 2015 desta casa sob pena de responsabilidade pela reincidência e após formalidade remessa do desoço ao arquivo é como voto senhor presidente senhor conselheiro em votação com a palavra conselheiro Valmir Gomes Ribeiro em voto a nobre conselheira relatora senhor presidente também acompanho o voto da nova conselheira relatora a unanimidade nos termos do voto da relatora passamos agora aos processos da minha relatoria o processo constante do item 15 e 21 da pauta eu vou retirá-los em confundamento na papeleta de julgamento número 20 2019 e os demais do item 16 ao 31 eu gostaria de julgar em bloco por tratar-se de aposentadoria de servidores com o mesmo fundamento passa a palavra ao ministério público se tem alguma coisa a opor não tenho nada a opor mas eu gostaria de esclarecimento vossa excelência disse que é do 15 ao 21 né que vai retirar o 15 e o 21 ah o 15 e o 21 ok eu estou de acordo pode prosseguir novo conselheiro Valmir de acordo seu prefeito de acordo conselheira doce então vamos lá de acordo tratam os presentes processos de aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição dos servidores públicos estaduais Manuel Roberto de Sousa da Cruz servidor da SESACRE no carro aposentado no carro de auxiliar operacional de serviços gerais Jacira Rodrigues no processo 132822 Jacira Rodrigues da Costa servidora da SESACRE 132721 Maria Rita Florencio de Sousa servidora também da SESACRE 132693 Maria da Conceição Gonçalves de Oliveira também servidora da SESACRE 132684 Maria Marley de Corrêa da Silva servidora da SESACRE processo 132566 Maria Inilda de Oliveira servidora também da SESACRE 132458 Francisco Barbosa servidora da SESACRE 132440 José Wilkins Dias Sobrinho também servidor da SESAC no carro de médico processo 133017 Francisca Josanira Viana da Polícia Militar do Estado do Acre processo 130874 Hildebranda da Silva Araújo servidora da Secretaria de Educação processo 129715 Maria da Luz Mesquita servidora da Secretaria de Educação também processo 127284 Maria das Graças Feitosa de Sousa servidora da Secretaria de Educação processo 127268 Eliseu Lima de Freitas servidora da SESAC também Gessina Pessoa processo 126373 Gessina Pessoa da Rocha Silva servidora da CEAP eu acho que a Secretaria de Agropecuária Maria do Socorro processo 125925 Maria do Socorro Gomes Magalhães servidora também da Secretaria de Agropecuária o Ministério Público manifestou em todos os processos é o relatório excelência passo a palavra para o Ministério Público para pronúncia do seu parecer o Ministério Público de Contas opina pela legalidade de registro e todos os processos relatados neste momento são os pronunciamentos passo então ao voto voto pela legalidade de todas as aposentadorias aqui relatadas pela notificação do Instituto de Previdência do Estado do Acre para as devidas providências pela notificação da parte interessada para tomar conhecimento desta decisão pelo arquivamento do processo após as formalidades de estilo é como vota novos conselheiros em votação passo ao conselheiro Valmigo Onda de Beira a palavra para sua pronúncia acompanhe o voto do nobre conselheiro relator passo a palavra a nobre conselheira do Cineia para pronunciamento do seu voto na íntegra com vossa excelência senhor presidente então nos temos do voto relator a unanimidade pelo registro de todas as aposentadorias pela legalidade de registro de todas as aposentadorias encerrada a pauta encerramos aqui a pauta passamos as comunicações conselheiro Valmigo Andres Ribeiro obrigado senhor presidente na realidade eu só quero agradecer a Deus por estarmos presentes com saúde e parabenizar vossa excelência pela belíssima sessão sábia e rápida e a todos fizeram parte da nossa sessão aqui o nosso doutor Sérgio Cunha do Ministério Público doutora do Cineia a nossa amiga Érica e desejar a todos saúde paz e bênção Deus abençoe a todos obrigado 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 Conselheiro Valmir Conselheira Dulce Obrigada senhor presidente nós vamos ouvir depois do doutor Sérgio Vamos Ah sim Então dizer da satisfação senhor presidente de participar dessa câmara com pessoas tão extraordinárias como são todos vocês também agradecer a doutora Érica e deixar registrado na nossa primeira sessão a nossa solidariedade às famílias não só do Acre mas do Brasil por essa terrível pandemia que tem afetado destruído tantas famílias e deixar registrado assim a nossa súplica que Deus venha a intervir e que a gente encontre as autoridades médicas venham encontrar uma saída para essa calamidade tão terrível mas também falar da esperança dizer que é um grande prazer estar com vocês parabenizá-lo pela forma da condução nessa primeira sessão e dizer que nós aqui desta câmara sequestramos o conselheiro Valmir que estava na outra câmara ele já tinha saído da sessão e aí realmente é um grande prazer uma grande alegria tê-lo conosco parabéns eu que agradeço estar realmente nessa câmara gostei muito porque aí o doutor Sérgio já está conosco de novo eu tenho muita saudade de tê-lo atuando sempre com a sua né ética com a sua inteligência que tem muito tem nos ajudado bom dia a todos obrigado obrigado conselheira doutor Sérgio Cunha presidente olha eu quero cumprimentá-los é uma felicidade vê-los todos aí com saúde e fazer coro com a conselheira Dulce também é sobre esse esse momento né triste que a gente vive na nossa história e eu particularmente assim tenho tido uma preocupação muito grande porque pelo que tenho visto agora a gente está num período em que a gente tem esse vírus com uma capacidade muito maior de transmissibilidade e assim se no começo a gente a gente via isso acontecer com pessoas próximas parece que agora essa esse problema ele se aproximou ainda mais né a família da minha esposa já perdeu assim alguns parentes lá em Manaus aqui no Acre também isso assim tem tem nos afetado bastante então eu eu peço assim a todos aqueles que estejam ouvindo o nosso pronunciamento pessoal da rádio principalmente que redobrem os cuidados né a área de saúde ela já está sufocada está perdendo até já uma sua capacidade de atendimento então é importantíssimo que todos nós tenhamos a consciência de de prevenção de respeito a si e ao próximo né então é isso que eu peço e é um prazer também muito grande encontrá-los aqui na na segunda câmara né eu já estou na metade do mandato vou ficar só mais um ano mas eu acho que foi muito bom essa composição está excelente então eu só tenho a agradecer a todos vocês um bom final de semana a todos muito obrigado obrigado doutor Sérgio é fácil também coro a todas as palavras de vossas excelências quero agradecer aqui em primeiro lugar a Deus glorificar a Deus por este momento é um prazer enorme estar aqui participando dessa sessão presidindo essa sessão conselheiro Valmir que tem muito estima conselheira Dulce procurador Mário Sérgio pessoa que sempre nós tivemos uma boa relação aqui no tribunal quando a época era servida era assessor de gabinete do conselheiro Malheiro sempre uma pessoa bem simpática solícita e educada sempre nos tratou com respeito e continuaremos com esse respeito muito obrigado a todos não havendo mais nada a tratar declaro encerrada a sessão e após os procedimentos de estilo convocando outra para a dia e hora regimental e aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.